Vou aqui pedir ao nosso próximo expositor, o Luiz Sérgio, que o deputado Afonso Rã, ele tem uma causa muito nobre agora, uma audiência, que é a filantropia da EMATER do Rio Grande do Sul. Então ele pediu três minutos para ele não perder a audiência e pela justeza da causa, meu deputado, V. Exª, que foi diretor da EMATER lá do Rio Grande do Sul, conceder a V. Exª aí três minutos e que o João Guadagni precisa muito ouvir esse assunto, porque ele é fundamental para a agricultura familiar. Eu gostaria de agradecer primeiro ao Zé Silva, nosso proponente dessa audiência pública, e lhe cumprimentando, cumprimentar todos os colegas deputados, e em especial os nossos palestrantes, as nossas instituições de representação aqui, tanto o Ministério da Agricultura, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, através das suas áreas de competência, também aqui vejo o Banco do Nordeste, que está presente ainda, não fez a manifestação, e o Márcio Lopes Freitas, que é o nosso presidente do Sistema Cooperativo Nacional. E vejo que nós temos até três planos de safra, tem o plano de safra do cooperativismo também, que ele está inserido. Eu vi aqui, quando eu recebi o plano, digo, esse é o plano de qual dos ministérios? Não, esse é o do cooperativismo. Isso demonstra a integração que vem se tendo. Eu estou aqui no meu terceiro mandato, como deputado, atuante aqui nesta comissão. De fato, eu pedi a palavra, porque a gente está com essa dificuldade, até uma coisa surpreendente. Eu usei a tribuna há pouco tempo para falar, por que nós recebemos, em março do ano passado, a filantropia, até março de 2017, para o sistema de extensão, assistência técnica, mas o que faz o social no meio rural, quem faz o social no meio rural, são, no caso, as emateras, e falo da Ascara Emater do Rio Grande do Sul, porque tive a felicidade de ser diretor administrativo financeiro por um longo período, e foi onde eu aprendi e passei a defender a causa da agricultura familiar, porque ela tem um contexto importante, assim como defendo a nossa agricultura no seu contexto, do pequeno ao empreendedor. Hoje se fala também aqui, a senadora, a ministra Cátia Abreu também falou, da classe média rural, que é o pequeno que cresce, e que bom que alguém cresce. Nós temos também a questão da legislação da micro e pequena empresa, onde vamos avançar também, que quem cresce de faixa, vai pagar mais só sobre o incremento, mas não pode ser penalizado porque cresce. E a agricultura familiar, ela tem pequenos que não têm potencial de crescimento, mesmo que diversifiquem as atividades, mas alguns conseguem a sua expansão e crescimento, e as famílias e os filhos, enfim, por isso que as políticas, elas são determinantes. E aí eu sempre ajudei e colaborei aqui com a questão da execução de políticas, e quando se fala em plano de safra, ele é amplo, não é um plano de financiamento e de crédito, são políticas estabelecidas. E nesse quesito, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, e nós esperamos agora uma inovação mais forte do Ministério da Agricultura, eu acho que vamos tê-la, mas o Ministério do Desenvolvimento Agrário inovou muito nos últimos anos em políticas com início, meio e fim. E eu vejo o Ministério da Agricultura, o MAPA, também vindo para esse novo contexto, de trabalhar cadeias produtivas, setores, segmentos, de maneira que nós possamos fortalecer a política para que o produtor não fique apenas associado a uma oportunidade de crédito e de financiamento. Quer dizer, uma política de médio e longo prazo, onde preconiza seguro, rentabilidade, diversificação, porque o instrumento de crédito, ele tem que ser instrumento de planejamento e de política. Você não pode financiar uma coisa só. Por que que o agricultor tem que cultivar apenas uma atividade? A monocultura, ela tem sido, no momento, uma alternativa, mas ela é um risco. E, na minha opinião, e aí quero finalizar, de que a diversificação produtiva e o crédito tem que ser esse instrumento, ele deva favorecer e incrementar e motivar a questão da diversificação produtiva, porque quem tem uma moeda só, quando dá problema, quebra ele, quebra um segmento, às vezes quebra uma cidade, às vezes quebra um estado, quebra uma região inteira. Então, acho que nós temos que fortalecer políticas de diversificação, como já se faz para a pequena propriedade, mas também para o nosso agricultor em escala. E a gente tem ferramentas importantíssimas. É bonito ver ali o Pronaf. Esse é um programa de absoluto sucesso. Ele hoje se fala ali em 60 bilhões de investimentos. É uma política, uma ferramenta consistente e que faz chegar a esse público uma condição de melhoria de renda, de projeção de vida. Enfim, então, sem me estender, eu me reporto a essas iniciativas, cumprimento tanto o João Luiz, é Badagnin, e também ao André, que também já esteve conosco outro dia aqui com a ministra também, e não vou ouvir os demais que vão participar dessa reunião. E queria pedir o apoio, porque o deputado também pede, pedem para nós e a gente pede. É pedir o apoio dos dois ministérios, em especial o que trata das políticas ligadas à agricultura familiar, porque quando você faz o social no meio rural, você dá equilíbrio para dar dignidade às pessoas. E você impede a vinda, efetivamente, dessas pessoas para uma marginalização, uma falta de oportunidade, até uma não inclusão, uma exclusão, vivendo nas periferias das cidades, como a gente cansou de ver. Então, hoje, o meio rural, através de políticas com a extensão rural, com a Z-Materzinha especial, com a condição da filantropia, eu gostaria de pedir o apoio, muito especialmente, aos dois ministérios, especial também é gaúcho. Qual é a cidade lá? Nova Prata. Só para dar uma rápida informação, o deputado Marcos, o Guadagnini, você tem que respeitar? Não, vamos respeitar aqui, o Rio Grande do Sul tem 25 bilhões. Para a gente fazer o debate, tem 2,860 bilhões. Então, agradeço e peço desculpas por ter que me retirar, mas justamente para, espero retornar ainda a tempo aqui da... Agradeço ao deputado Afonso Rahn, que foi diretor lá da EMATER. Agradeço aqui a presença do deputado Nelson Meure, um grande companheiro aí da Frente Parlamentar, das nossas causas da agricultura, deputado Marcon. Em seguida, nós passamos a palavra para 15 minutos, a exposição, e destacar aqui a presença sempre marcante.